A breve detenção do embaixador do Reino Unido no Irão faz crescer a tensão entre Londres e Teherão. Rob McKeer confirmou no Twitter que foi detido durante meia hora, acrescentando Posso confirmar que não participei a nenhuma manifestação. Fui a um evento que estava anunciado como vigília pelas vítimas da tragédia do voo 752. Queremos ter a certeza de que temos capacidade para falar com os nossos parceiros e com os países por todo o mundo, para que os lados diplomáticos de que dispomos por todo o mundo, incluindo o Irão, sejam importantes para nós. O Primeiro-Ministro falou com o Presidente Rouen e esta semana queremos ter a certeza de que continuamos a desempenhar o nosso papel enquanto mediadores com o Irão e com os nossos parceiros na resolução de certos assuntos. Mas as acusações entre Londres e Teherão sucedem-se. Nas manchetes dos jornais pode ler-se vergonha e imperdoável. O abate do avião deixou as autoridades iranianas sob forte pressão externa e interna, com a liderança do país a ser contestada nas ruas.